O Redação PFC começa agora. Bom dia a você que está em Porto Alegre. Redação PFC 106 começando hoje. Hoje o início do programa vai ser motivacional, Marcos Boaz, porque você que está nos ouvindo na linha de largada da meia-maratona e da maratona, você vai bater seu recorde pessoal, se você estiver treinado. Senão é só boa sorte. Tudo bom, Marcos Boaz? E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia para você que não está em Porto Alegre, mas especialmente para você que está em Porto Alegre, que vai correr uma das provas nesse final de semana, seja a meia, seja a maratona, seja a rústica de 7 e uns quebradinhos. Bom dia especial para você e que o final de semana seja ótimo, que você consiga seu RP, consiga seu objetivo, seu índice para Boston. O que quer que seja que você esteja buscando, que você consiga nessa prova? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né, Marcos? Já diria o Arnaldo Antunes, né? Foi ele que cantou essa música, eu acho. Enfim, esperamos então que você esteja aí nos ouvindo na data certa, que seria sábado e domingo. Se você está ouvindo depois e correu Porto Alegre, tomara que tenha sido bom. Se não foi bom, tem outras provas para fazer. Mas é que essa redação é especial, né, pessoal? Essa redação é sobre Porto Alegre. Não importa o que aconteça no mundo da corrida, essa redação é especial sobre maratona de Porto Alegre, que vai ser realizada neste fim de semana. Essa redação sai no sábado, é sábado e domingo. Então, vamos começar a redação. Mas antes, antes de começar a redação 106, nesse dia 3 de junho, temos que lembrar vocês que também temos cupom PFC10 na Track & Field, Por Falar em Correr 20 na Live Run XP e PFC na Maratona de Floripa. E temos também todos os nossos episódios do Por Falar em Tênis, do PFC Debate, PFC Entrevista e esse Redação PFC. Você pode ouvir no Spotify, nos avaliar com cinco estrelas. Você pode ver e ouvir no YouTube, se inscrever no canal e se tornar membro. A partir de 1,99, se você quiser comprar a camiseta do Por Falar em Correr, tem o link aqui na descrição do episódio. Então, você pode ir lá colocar o tamanho da camiseta que você quiser, daí você paga e depois você recebe. É assim que funciona no PFC. Se você não pagar, você não tem nem a expectativa de receber a camiseta, mas funciona porque todos que pediram receberam as suas camisetas. Você recebeu as suas, né, Marcos? Opa! Várias, um monte. Depois até comprei umas essas que tinham sobrado ainda. Exato. E foi de IPFC lá em Boston. Bom, vamos começar aqui, já que hoje é só Porto Alegre e temos um tempo mais curto e reduzido. Vamos focar nas notícias antes da notícia principal. Hoje é o dia da conscientização contra a obesidade mórbida infantil. Então, tudo que é obesidade mórbida infantil, nós somos contra e esperamos que você se conscientize também aí. E também é dia mundial da bicicleta. Então, você que está em Porto Alegre, pode pegar uma bicicleta para acompanhar a prova. Não tem problema. Vai estar um clima muito agradável para quem estiver assistindo. Então, a gente vai falar sobre isso. O clima não é animador para quem vai correr. E hoje, em 3 de junho de 82, nasceu aí Helena Isimbaeva, ex-saltadora de Vara Russa, que foi bicampeão olímpica e atual recordista mundial da marca. Ela ganhou ouro em Pequim, em Atenas em 2004, e também lá nos campeonatos mundiais de Helsinki, Osaka e Moscou. Hoje também, em 86, um bom dia para você ser esportista, nasceu o Rafael Nadal. Rafael Nadal, que já ganhou 22 grandes lãs e acho que vai parar por aí, né, Marcos? O físico dele já não está mais deixando ele competir como antes. Ele é um atleta muito vigoroso. 86 mais 23, está com 37. Um dos grandes atletas aí. O Federer aposentou. O Nadal, acho que ano que vem, é o último ano que ele vai fazer, provavelmente, né? Sim. E o Djokovic é o único que está aí ainda. Então, está surgindo uma nova geração. A gente vai ver aí o que vai acontecer no tênis. Em 2020, morreu a Maria Alice Vergueiro, que ela morreu aos 85 anos. A Maria Alice, que teve uma longa carreira nos palcos brasileiros, ela ficou conhecida mesmo pelo grande público pelo curta-metragem Tapa na Pantera, de 2006. Eu fumo no cachimbo porque o que faz mal é o papelzinho. Que nos primórdios da internet, o pessoal achou que realmente era uma velha que fumava maconha, né? Que era realmente verdade aquilo. Não que pessoas idosas com mais idade não possam fumar maconha, mas, naquela época, né? O início da internet, tipo o Sanduíche Ixi, foi um meme aí que surgiu. E também em 2016, um bom dia para nascer e um bom dia para morrer. Morreu o Muhammad Ali, um grande pugilista, ex-lutador de boxe, o Cassius Marcelos Clay Jr. Então é isso, pessoal. Essas foram os nascimentos, as datas importantes. E agora vamos para a notícia de hoje. Primeira notícia, não é a única, mas é a principal de hoje. Maratona de Porto Alegre acontece neste fim de semana, o tradicional evento do calendário de corridas de rua do Brasil. Maratona Internacional de Porto Alegre vai entrar para a história. Essa é a 38ª edição, Marcos Vozzi. Tem tudo para ser a maior e a melhor. Exatamente. 40 anos aí, é a 38ª edição, mas são 40 anos desde que começou a maratona, porque vamos lembrar que tivemos aqueles anos de pandemia, e este ano a maratona vai distribuir a sua maior premiação da história. Cerca de R$180 mil em dinheiro no total, sendo que os grandes campeões do masculino e feminino da maratona vão receber R$30 mil cada um. Vão ter prêmios também para a meia-maratona e para a corrida rústica, que são 7 quilômetros ali na orla do Guaíba. São esperados mais de 16 mil atletas participando dessas três distâncias. Então, 7, a meia-maratona e a maratona vão estar distribuídas nesses dois dias. E lembrando para você que esse ano tem um grande diferencial, que é a transmissão ao vivo da maratona, no domingo. Para que larga a prova no domingo, vai ter a transmissão tanto pela TVR O Grande do Sul, a TV Brasil, Rede Pública Brasileira de Sinal Aberto e o canal da Olímpicos no YouTube. Com a transmissão vai ter aí o Sérgio Rocha comentando e narrando. Então, se você quiser acompanhar a maratona esse ano, se liga aí um desses canais que eu falei, TVR O Grande do Sul ou TV Brasil e também no YouTube da Olímpicos. É legal isso porque no último fim de semana, por exemplo, teve o Iron Man aqui em Florianópolis e teve transmissão também no YouTube. E é interessante, é uma forma de acompanhar que as provas lá fora estão fazendo também. Nós conseguimos transmitir já provas, né, Marcos? Mostrando as imagens tipo Sevilha, não de Londres. A gente fez a de Frankfurt e nos derrubaram porque eu acho que confundiram com Londres. Mas muitas provas estão fazendo isso. Você não consegue ter na TV de fato, mas aí você consegue no seu canal do YouTube. Nesse caso de Porto Alegre ainda vai passar nas TVs abertas e tal se você estiver em casa ainda assistir televisão, enfim. Mas vai estar no YouTube e todo mundo vai poder ver. Vai mostrar Elite, provavelmente vai mostrar o pessoal ali correndo também em toda a prova. Os comentários vão ser bons porque são do Sérgio, mas seriam melhores se fossem nossos. Mas como eu vou estar correndo, também não seria possível, né? Então o Sérgio vai fazer muito bem lá esse trabalho lá. Eu vou participar da meia e da maratona. Estaremos lá fazendo esse desatino de correr 21 e 42 no sábado e no domingo. Então é isso. Vai ter transmissão ao vivo, maiores premiações da história. Eles estão esperando receber mais de 50 atletas de elite confirmados. confirmados. Geralmente eles vão de fato, mas pode ter uma desistência aqui e acolá. Mas vai ter bastante gente. A expectativa deles, Marcos Bosi, é quebrar o recorde da prova, né? Tanto no feminino quanto no masculino. Quais que são esses recordes? O recorde do feminino vem desde lá de 2013, quando a keniana Edna Mukwana fez a prova em 2 horas, 32, 41. E já no masculino, aí a gente vai lá longe, hein? São quase 3 décadas já. Em 1994, Luiz Carlos da Silva fez 2, 12, 59. E esse ano aí a organização conta com diversos nomes. Entre eles, por exemplo, o Vestos Cheboy, que a gente até comentou dele semana passada aqui. Ele foi vice-campeão da tribuna, né? Ficou em segundo colocado. Ele também foi campeão da Maratona de São Paulo em abril desse ano. Então é um nome forte. Além dele também, o paraguaio Derlis Ayala, que tem 33 anos e já participou de duas Olimpíadas. E entre os brasileiros, a gente pode destacar o Jailson dos Santos, que foi o campeão do ano passado, o Jurandir Couto, que venceu em 2018, e os gêmeos Gilmar e Gilberto Silvestre Lopes. Já no feminino, a argentina Marcela Gomes, que participou da última Olimpíada, está confirmada. Além dela, também vamos ter a etíope Tijinesh Gebiza, a Suli Utura, elas que tiveram resultados bons aí, tanto na Maratona de Marrakech, quanto na Maratona de Zhengzhou, que foi na China. Nas brasileiras, a gente destaca a Valkyria Marques de Oliveira, que foi campeã lá em 2016 de Porto Alegre mesmo, a Marley Willers, que foi segunda colocada na meia-maratona o ano passado, e a Raíza Marcelino do Nascimento, que foi a quinta colocada em 2022. Então esses são os nomes de destaques aí no masculino e no feminino que vão atrás desses recordes que já estão durando um tempinho bom, né? No feminino, 2013 já são 10 anos, no masculino então 29 anos de recorde, está na hora de cair, não é, Nel Augusto? Está na hora de cair, porém, esse ano o percurso sim, ele é muito plano, ainda teve a inclusão do Centro Histórico da cidade, continua plano, vai repetir menos, acho que ficou melhor o percurso, vamos conferir na prática, mas o clima, Marcos Boaz, o clima não vai ser nosso amigo, para quem correu com 4 graus, sensação de 2,0, largar, talvez na melhor das hipóteses com 15 graus, piorou umas 5 vezes, umas 4, 5 vezes, né? Na matemática básica. Lo siento mucho, não vai ser isso realmente, esse ano faltou o pessoal de Porto Alegre combinar com o clima, a previsão para o sábado, pelo que eu tenho aqui, vou trazer essa fonte aqui, que é a fonte do aplicativo da Apple, que se não me engano vem do Yahoo, isso daqui, ele vai ter no sábado, a previsão é de 14 a 26 graus de temperatura, com predominância de sol, então, né? Vamos imaginar que eles larguem aí um pouquinho acima da mínima, já vai largar com 15, 16 graus, largando a 7 da manhã, o sol já nasceu, se o sol subir ali, deve esquentar. Na maratona, no domingo, a previsão é de mínima de 16, máxima de 25, com algumas nuvens já, um pouco de tempo nublado, o que pode amenizar e diminuir um pouco a intensidade do sol na hora que ele nasce, e para quem ainda mais vai correr a maratona, que às vezes vai levar aí 3, 4, 5 horas correndo, então vai se expor mais ao sol, mas aí a mínima, né, 16 graus é sacanagem, né? Essa mínima muitas vezes acontece na madrugada, às vezes 3, 4 da manhã, quando é 7 já deu uma esquentadinha, às vezes já está ali 17, 18, e a tendência é que a gente tenha uma prova aí que bata 21, 22 graus aí ao longo dela, então o clima esse ano não colaborou muito com a prova de Porto Alegre, eles melhoraram o percurso, como você disse, e eu acho que essa melhora especialmente aconteceu na meia-maratona, onde eles fizeram aquelas subidinhas lá da tristeza, né, que era a parte triste da prova, principalmente da meia-maratona, por causa das subidinhas do percurso, né? Exatamente, e colocaram um pedaço do centro histórico, então o que já era bastante plano, tá, porque essas subidinhas que eu estou falando eram subidinhas modestas, né, ficou mais plano ainda, e na maratona, eu acho que o grande benefício é você repetir menos percurso, né, agora aquela subidinha até o subir ali ao longo na beira do Guaíba e fazer a volta lá em cima para depois voltar e passar de novo pela linha de largada, agora essa subida é menor, tudo bem, você vai passar ali pela linha de chegada com menos distância, né, quem estava correndo a maratona passou pela linha de largada com 21, que era o final da meia-maratona, agora vai passar com menos distância a maratona, mas fica menos repetitivo o percurso, o percurso melhorou, mas o clima não está colaborando muito, pelo menos pela previsão até agora. É, não veio a frente fria que a gente queria que viesse, pelo menos não tem cara de que vai chover, esperamos que não, domingo não é para ter sol, então essa já é uma parte boa, na meia-maratona, acho até que a maioria do pessoal, né, tem três horas para completar a prova, acaba até as dez, talvez não atrapalhe tanto, na maratona, ali depois das três horas, acho que pode ficar um pouquinho mais complicado a temperatura, mas vamos ver, né, como é que se desenha, porque Porto Alegre amanhece tarde, vai amanhecer o sol mesmo, se tiver que sair, sai depois das sete, tem essa característica que a gente espera que colaborem com os corredores, como eu falei, estarei na meia-maratona e na maratona, eu já fiz o vídeo no YouTube no domingo, a ideia é correr percepção de esforço, sem preguiça, mas sem grandes metas, então se acabar abaixo de duas horas a meia-maratona, já estarei bem satisfeito, se der abaixo de duas e seis, que é seis minutos por quilômetro, que também vai me agradar, infelizmente esse ano não vai dar para fazer RP que nem ano passado, e esse ano o percurso é muito melhor, né, e não vai ter vento, mas enfim, faz parte da vida. Eu estava inclusive dando uma olhada aqui no vento, a previsão até agora é de que no sábado os ventos fiquem aí por volta de cinco, seis, sete quilômetros por hora, às vezes com uma rajadinha chegando a quinze, mas pouca coisa, e no domingo está até um pouquinho mais favorável, os ventos estão por volta aí dos três quilômetros por hora, quatro, chegando aí em rajadas de doze, treze, esse ano parece que não vai ser um problema, realmente o que vai dar uma atrapalhada aí é na temperatura, como você disse, especialmente no domingo, se você pega aqui dez e meia da manhã, já está com a previsão de estar por volta de vinte graus, então já esquenta um pouco e três horas e meia, ainda tem bastante gente por chegar ainda na prova, então uma galera que aí está indo com as quatro horas mais ou menos, que já não larga sete, né, larga um pouquinho depois, sete e pouquinho, então onze e vinte, onze e vinte e cinco, previsão de vinte e dois, vinte e três graus, então é galera, cuidado aí, se hidrate bastante aí, porque o calorzinho não vai estar muito fácil não. Isso, mas apesar de tudo, talvez ainda dê para você manter a sua meta, porque não é aquela temperatura horrível, só não é a perfeita, vamos dizer, talvez não seja exatamente ideal, mas não é ruim, não chegou a ficar ruim, está ali entre quinze, dezesseis, vinte, se você correr mais rápido pode acabar antes, eu estou nesse grupo que o Marcos falou, a maratona se eu acabar antes das quatro horas e trinta, aí é para soltar foguete, então assim, uma maratona é ser, o meu foco principal, falei para o treinador, é não quebrar na maratona, se eu puder não caminhar, melhor, mas se tiver que caminhar para não quebrar, então a gente vai caminhar, vai ser tudo na sensação feeling, vai ser tudo no feeling, porque não adianta ir pensando muito em ritmo, o ritmo vai ser em Florianópolis, então estamos bolando aí estratégias, apesar dele ter falado para eu tentar um ritmo determinado, talvez eu deixe na tela só na distância, sabe, para não me preocupar com o tempo e ritmo e ver o que o corpo vai dizer. Enfim, no sábado ali pelas nove, nove e meia, e no domingo, depois do meio dia, talvez vocês vão saber o meu resultado, porque a gente posta sempre, vai estar no Strava, vai estar no Instagram, se tudo é certo, meia, sub duas horas, em maratona, abaixo de quatro horas e trinta, mas a maratona, se chega antes da ambulância, também está bom, sub seis horas, eu tenho seis horas para fazer, não temos obrigação de tempo, e vou correr a maratona com o Corre 3, que já estou testando aqui da maratona, e no Por Falar em Tênis, em breve a gente fala mais sobre isso também. E para fechar de vez, além da corrida, da feira, você pode passear por Porto Alegre, tem várias coisas para fazer, e ainda relacionado à maratona, nós vamos ter a maratona das massas, lá na Casa do Gaúcho, você vai poder adquirir seu ingresso se você quiser, se você quiser lá interagir e tal, e vai ter domingo, vai ter a festa, que é a Barbecue Sunset Party, que ela começa ao meio dia e não sei que horas que acaba, e eu tenho que pegar meu voo às dezoito horas, então provavelmente eu devo ir na parte do barbecue para almoçar, eu espero que eu consiga isso, pelo menos. Então é isso pessoal, o Maratona de Porto Alegre acontecerá, boa prova, você que está nos ouvindo que vai correr, vá lá, divirta-se, faça o seu melhor, o que você treinou, a disciplina e a consistência dos seus treinos vão te levar aonde você deve chegar. A motivação, infelizmente, não vai te levar a lugar nenhum. Eu vou largar muito motivado, Marcos, mas eu não vou fazer três horas e trinta na Maratona motivado. E seja motivado para fazer o que você treinou, não esteja motivado para fazer o que você não treinou, porque não vai dar certo. Exatamente, e depois compartilhe conosco, marque o PFC quando você acabar a prova, dizendo, ah, PFC concluí a prova e tal, para a gente saber quem nos ouve, quem marcou ali, marque depois no seu post, que a gente quer saber, a gente quer stalkear também, nossos amigos que estão correndo, eu vou ver o tempo de vocês sim, se vocês não falarem, eu vou atrás. Enfim, Porto Alegre vai acontecer, boa prova para todo mundo, boa prova na meia, boa prova na Maratona, se você está escutando depois, tomara que tenha sido uma boa prova e vai treinando, que mais para frente tem Rio, tem Floripa e as coisas vão acontecendo. E agora, só para fechar aqui o nosso redação, vou trazer duas notícias, para não dizer que a gente só falou da Maratona, até porque essa semana não aconteceu nada de muito relevante, e mesmo que aconteça, azar. O foco é na Maratona de Porto Alegre, mas Marcos Boaz, eu achei uma notícia interessante que na semana passada nós falamos do Renan Galina, que fez lá o segundo tempo mais rápido da história do Brasil nos 100 metros, e eu me deparei com uma notícia que dizia assim, corredor alemão corre 9,51 nos 100 metros, mas aí descobriu que o relógio estava quebrado, aí assim, ah, agora tem lógica isso. Ele seria o novo recordista mundial dos 100 metros, exatamente, com 9,51 ele bateria o recorde do Zenbolt, que é 9,58, e foi feito lá em 2009 no Campeonato Mundial em Berlim. Então você imagina a felicidade desse alemão, 9,51, bate o recorde mundial, a motivação dele estava lá em cima, ele largou motivado para isso, certo, Renan Galuto? Porém, ele nunca treinou para isso, e na verdade ele descobriu depois que o relógio estava quebrado, e que quando corrigiu, ele na verdade fez 10,36, porque ele tinha um vento de 2,4 metros por segundo empurrando ele, ou seja, esse tempo dele nem valeria, ainda que fosse um recorde mundial, um PL, não importa, isso não valeria, porque estava acima dos 2 metros por segundo, como a gente falou semana passada. Então assim, o mundo dele desmoronou, você imagina, ele não deve ter acreditado, ele assim, não, como assim? Eu nunca, tipo, o recorde pessoal dele é 10,23, ele deve ter pensado, ué, o que é isso? É tipo, vamos dizer assim, você termina a prova domingo, e olha para o relógio, está lá, 2,43, você sabe que alguma coisa saiu errado. Corri tão leve? Exatamente. Pois é, o alemão aí de 24 anos descobriu que na verdade ele não quebrou o recorde, nem o pessoal ele não quebrou que diria o mundial. E com o vento a favor, né, fez 10,36, então você vê que esse aí com certeza não vai bater o recorde do Bolt, que aliás, só uma vez na história, num programa da TV japonesa em 2011, o Justin Gatling, Marcos, ele correu 9,45 nos 100 metros, mas tinha um vento a favor de 20 metros por segundo, isso dá quanto na nossa conta? 72 km por hora. É quase um furacão. É o dobro do que tinha em Floripa. É, e assim, isso era um vento de 72 km por hora na raia onde ele estava e tinha mais 4 ventiladores nas raias laterais também fazendo vento, não com tanta intensidade, mas assim, pra garantir de que existia uma massa de ar sendo jogada pra frente, né, tipo um volume considerável. E ainda assim, esse cara correu pra 9,45. Então você vê que o Bolt, o 9,58 do Bolt é algo extraterrestre mesmo que esse cara fez, né, e nós estamos falando de um qualquer, o Justin Gatling, é um cara, já foi campeão olímpico em 2004. Então assim, ele é um puta corredor de 100 metros. Não é o coitado do alemão aí que não conseguiu bater o próprio recorde. É um corredor da elite e o cara fez 9,45 com a ajuda de 20 metros por segundo de venda, 73 km por hora. Um vendaval pelas costas. Então, vocês imaginam aí, dá pra ter uma ideia da dimensão do que o Zayn Bolt fez com esse 9,58. Pois é, né, ele só tirou 0,13. Claro que daí é uma coisa, uma festa na TV e tal, mas mesmo assim, né, pra você ver como você falou, o Bolt era outro nível. Então fica aí a curiosidade. Se você nunca fez algo e faz de repente, algo aconteceu de errado, tá? Não é aquela coisa de acredito no seu potencial que as coisas vão acontecer. Tem alguma coisa errada. O relógio tá quebrado. E agora, dos 100 metros, nós vamos para os 5 km, 5 km acima dos 95 anos. Por quê? Regiane Fairhead. Ah, Regiane, Regiane... Como é que é, Marcos? Cabeça limpa? Cabeça justa. Cabeça justa. É, pode ser. Enfim, a Regiane de 96 anos está ficando mais rápida com a idade de Marcos Boaz e estabeleceu o novo recorde mundial de 5 km na categoria 95 a 99. Isso é pra mostrar que é bom você começar a correr velho, porque você continua ganhando performance, por mais velho que você seja, porque o ano passado ela tinha corrido essa mesma prova pra 58 minutos e 52 segundos, já tinha feito o recorde canadense do 95 a 99. E aí ela falou que tem um objetivo, vou buscar o recorde mundial, que era da americana, Beth Lindbergh, com 55 a 48. Ela tinha feito em 2022, a gente até noticiou aqui também no redação. E aí ela foi esse ano pra prova agora em maio, lá no Canadá de novo, em Ottawa, e meteu um 51 a 09 e falou assim, eu sou a recordista mundial. Além de ela estar um ano mais velha do que quando ela fez o 58, 58 minutos, tá? Porque ela tinha 95 anos, vamos me lembrar isso bem. 58 anos faz tempo que ela fez. Faz muito tempo. Além de ela estar mais velha, no sábado da tarde, que foi quando foi a prova, estava a 30 graus. Então eu ainda diria que ela tem tempo pra tirar disso daí ainda, porque ela correu em condições não ótimas, não perfeitas para quebra de recorde. Ainda assim, conseguiu 51 a 09, baixou o recorde anterior aí em mais de 4 minutos, quase 4 minutos e meio, pra dizer a verdade. Tá aí, escreveu seu nome na história, a canadense Regiane Cabeça Justa, ou Regine Fairhead. Olha, essas condições eu acho que não são boas nem pra idade dela. Tim, sabe, com 96 anos você sair com 30 graus é arriscado. Correr ainda, olha... Tudo bem que não pode pegar uma Porto Alegre 2022 com 2, 3 graus, porque pode evoluir pra uma pneumonia, né? Também não vamos exagerar. Mas se tivesse uns 15, 16 graus, eu acho que seria uma condição melhor pra senhorinha, né não? Exatamente. E pra finalizar, ela arrecadou 114 mil dólares. Nossa senhora! Ela correu lá pela Pearly Health, projeto que empodera a vida dos idosos, né? Pra ter uma vida completa e tal, pra ser ativo por aí e ela fez isso aí, arrecadou fundos, bateu o recorde mundial e não é de se duvidar que em breve ela bata mais um. Mas essa é aquela coisa. Passou dos 85, 90, não pode planejar muito a prova, tem que fazer sempre a que aparecer. Ela planejou um ano, ela é muito otimista, porque ela bateu o recorde canadense com 95 em maio do ano passado. E ela falou, vou bater o recorde mundial um ano depois que ela bateu o recorde. Então você vê, é muito otimista essa senhorinha. É arriscado. Deu certo essa vez, mas eu acho assim, se aparecer uma próxima, vai lá o Fairhead, que nós estamos torcendo por você. Pessoas que continuam correndo, se movimentando depois dos 90, a gente sempre apoia. Então, parabéns pra... Tchau! E pra terminar o Redação de hoje, vamos falar das provas que vão acontecer. Já falamos de Porto Alegre e só lembrar que nós temos cupom, né? A gente já falou, por falar em correr 20 na Live Run XP, que vai acontecer em São Paulo, a edição do Ibirapuera, nesse 4 de junho. Tem 4, 8 e 16 quilômetros. E também vamos ter a Santander Track & Field Run Series, a Galeria Shopping em Campinas, 5 e 10, Shopping da Ilha 1 em São Luís do Maranhão, 5, 10 e 15, e Vila Lobos 2, etapa 2 em São Paulo, 5 e 10. Então você vê, Marcos, que em São Paulo vai ter Live Run e Vila Lobos. Como muita gente está em Porto Alegre, são boas etapas para as pessoas que querem melhorar a sua autoestima. Talvez pegar um pódio se você corre um pouquinho mais rápido, porque não vai ter muita gente, não. Não, e ainda são duas em São Paulo, né? A Live Run e a Vila Lobos. E tem ainda em Campinas. Ou seja, o pessoal de Campinas não vai vir para correr em São Paulo, porque é uma coisa muito próxima ali, né? Isso é fácil de acontecer. Então, completamente distribuído. Exatamente. E só para finalizar, vai ter, depois de São Paulo, a próxima etapa da Live Run é em Florianópolis, dia 9 de julho, etapa na qual estarei correndo. E nesta segunda-feira tem um almoço de lançamento dessa etapa, Marcos. E eu espero, sinceramente, que eu não pague e que seja bife livre, porque depois de uma meia e de uma maratona, essa semana que vai vir agora, eu não terei limites. Vamos querer a listagem depois de tudo que você comeu nesse almoço aí no próximo Redação BFC, tá? Eu já vou listando desde o sábado e domingo que eu comei depois das provas, eu vou listar para trazer. Porque quando eu fiz o meu treino de 18 mais 30, que eu simulei faz duas semanas, eu simulei também o que eu comi depois dos 30, né? Tipo, depois que eu acabar a maratona, o que eu vou comer? Eu comi pizza e McDonald's. Então, eu fiz a simulação de tudo. E vamos ver o que esse fim de semana nos reserva aí. Tem a Maratona das Massas, tem a Barbecue, Sunset e Parry. Então, vamos ver. É isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. Boa sorte para você que está em Porto Alegre. Vai fazer o 21, vai fazer os 42, vai fazer os 7. Boa prova para você que treinou. Boa sorte para você que não treinou. E a gente se vê no próximo episódio. Falou! Até a próxima, pessoal. Bons treinos, boa prova para você neste fim de semana. Mande para nós seu tempo, seu resultado, quando você correu, onde você correu, que nós sempre queremos saber. Certo? Tchau! Produção Por Falar em Correr Podcast Multimídia